Estamos gravando. Olá, você que nos assiste, essa é a gravação e transmissão ao vivo da quinta rodada da sessão em jogada de gamificação de negócios do projeto Rio Informal, que é liderado pelo Ed Newton, e antes da gente apresentar as novidades do Rio Informal, o que aconteceu de evolução do projeto nos últimos dias, primeiro vou comentar por que eu usei a palavra sessão e não mais a palavra leilão, como a gente vinha usando até aqui, então a gente vem tendo mentorias com a evolução, para a evolução desse modelo que a gente está testando, a gente acredita que esse modelo tem muito potencial, principalmente nesse momento onde o trabalho remoto está ficando cada vez mais obrigatório para tantas empresas, para tantos empreendedores profissionais, e a gente acabou recebendo um feedback que eu achei muito certeiro, sobre o termo leilão no Brasil carregar um certo teor negativo, porque as pessoas sempre associam o leilão àquela situação onde alguém inadimplente não conseguiu cumprir as suas obrigações, e aí uma instituição vai e lhe cuidam bem um imóvel, um automóvel, e a gente não vê uma coisa como nos Estados Unidos, que foi a minha referência, a gente não vê o leilão sendo usado como uma ferramenta de realmente colocar o mercado a serviço dos problemas das pessoas, então em vez de lutar contra essa cultura que já está estabelecida, esse significado que já está estabelecido na nossa cultura, o mais adequado é a gente mudar a terminologia, também porque a profissão do leiloeiro, ela tem regulamentações, tem complexidades, tem meandros jurídicos aí que a gente nem pôde conhecer muito a fundo, mas a gente sabe que o que a gente está fazendo quando com certeza não se enquadra nessa terminologia, é algo novo, é algo que ainda não está regulamentado, é algo que ainda não está nem definido, né, ainda está em evolução, ainda está em testes, e a palavra sessão acaba oferecendo aí uma terminologia, né, uma conotação um pouco mais lúdica, um pouco mais criativa também, porque ela é a palavra usada no design thinking, né, e como vocês têm visto aqui nas sessões que a gente tem feito, a gente tem feito basicamente esse design thinking aberto, colaborativo, né, nessa ideia de inovação aberta que hoje já é conhecida. Então, a partir de agora a gente vai estar usando essa terminologia para se referir a esse produto do Instituto A Jogada, né, que é um produto de consultoria, de inovação aberta, e que está à disposição, está a serviço da sua empresa, caso você queira, de modo aberto, ou de modo fechado, privado também, caso você precise de uma consultoria mais específica sobre o seu negócio e talvez mais privativa, né, caso algum produto que você esteja desenvolvendo exija esse tipo de privacidade, então, essa sessão, a jogada já está aí à sua disposição para você receber o aporte dessas cabeças que a gente tem conseguido reunir nessas tardes de sábado, aqui junto com o nosso projeto COBAIA, que é o Rio Informal. Então, agora eu vou voltar para o quadro, né, para mandá-la do projeto Rio Informal, vou fazer o compartilhamento de tela, e vocês estão vendo aí? Sim. Opa. Bom, então, como eu disse, a gente tem feito essas sessões todos os sábados, e o processo de design thinking do Rio Informal tem permitido uma evolução gradual desse projeto, que vem acontecendo tanto no sentido técnico da coisa, né, então, o projeto todas as semanas está recebendo contribuições dos seus colaboradores, mas a intenção, né, aonde a gente procura e tenta produzir mais vantagem, mais viabilidade, mais evolução num projeto como esse, é no caso de evoluções conceituais que o projeto tem. E nas últimas semanas, o Rio Informal, ele passou por evoluções que eu acho bem significativas. Uma delas foi, o Ednilton adquiriu mais um domínio usando a marca informal, que é o domínio brasilinformal.com. É ponto com, Ednilton? É isso aí, ponto com. Certo, então, por que que ele percebeu essa necessidade e essa oportunidade? A gente já fez várias análises sobre o tamanho do mercado informal brasileiro, né, que é um mercado trilionário, mais ou menos o PIB de São Paulo seria comparável ao mercado informal brasileiro, que não é um mercado a ser desprezado por esse tamanho, mas também não é um mercado necessariamente de baixas margens de lucro, né, às vezes a gente tem o preconceito, essa tendência a imaginar que é um mercado assim, mas a gente ignora que diversos tipos de profissionais, eles, às vezes, eles trabalham com um ticket alto, mas eles preferem se manter no informal porque eles levam essa profissão mais ou menos como um hobby, né, uma atividade como um hobby, eles não têm, não veem necessidade ou valor em formalizar a sua atividade, né, em criar uma personalidade jurídica, realmente transformar essa atividade em uma atividade profissional, ou seu projeto, sua fonte principal de recursos, né, então isso contempla o caso de muitos artistas, muitos prestadores de serviços, como pessoas que trabalham com terapias alternativas, vamos falar assim, astrólogos e análogos disso, ou seja, assim, pessoas que fazem, vendem consultas de barras de axis, ou astrologia maia, ou quiromancia, iridologia, né, vários tipos de sistemas de autoconhecimento, e, né, isso contempla até aquela tia que, acho que não tem uma cidade no Brasil que você não encontre um anúncio em algum lugar, jogar, joga-se búzios, tarô e tudo mais, então, o mercado informal brasileiro é realmente, é onipresente, ele é gigante, e todos nós fazemos parte dele em algum sentido, né, então, o que ficou claro aí é que realmente a marca informal e a cultura informal é uma coisa nacional, e, em torno dessa ideia, surgiu, nas últimas semanas, a ideia de que esse projeto, ele, talvez, ele possa crescer num ritmo mais acelerado de evolução, se, em vez de a gente tentar trazer todo mundo para uma única rede, um único portal onde a gente agregaria todos esses clientes finais, a gente criasse um papel intermediário aí, e aí que surgiu essa personalidade das lideranças locais, que foi um salto, né, no entendimento desse negócio, porque antes a gente estava percebendo como o cliente, de fato, do Rio Informal, aqueles vendedores de produtos ou serviços que estavam na ponta da rede, né, e, na verdade, talvez o melhor cliente da Rio Informal, ou da Brasil Informal agora, seja, na verdade, aqueles articuladores, aqueles líderes locais, que já têm redes articuladas, né, como feirinhas de artesanato, como portais culturais em cidades pequenas do interior do Brasil, e que, com esse evento, né, da pandemia, se viram sem meios de realmente manter suas atividades, várias cidades tiveram suas feirinhas simplesmente interrompidas, né, cada cidade brasileira está com uma estratégia diferente, né, diante da pandemia, tem umas que falaram, vamos abrir a economia e dane-se, tem umas que fecharam tudo e dane-se, né, então, a vida de muitas pessoas acabou sendo impactada com isso, e esse mercado informal, em especial, ficou muito mais atingido, né, porque sem aquele meio físico daquela feirinha, que às vezes acontece aos domingos ou aos sábados, onde as pessoas marcavam de se encontrar e conversar, comer alguma coisa, beber, e essas vidas foram simplesmente interrompidas, né, então, daí a gente percebeu o quão importante é esse papel que a Brasil informal tem a cumprir nessas localidades, e como ela também pode crescer de uma maneira mais veloz, mais ágil, se ela, em vez de mirar nos clientes finais, ou seja, esses vendedores de produtos ou serviços, mirar antes nesses articuladores, essas redes, que às vezes já tem essas redes prontas, num grupo do Facebook, ou num blog, ou numa revista, em alguns casos, algumas cidades têm mídias impressas, né, mas, em geral, a gente sabe que poucas cidades têm demanda, têm densidade para ter uma mídia impressa sobre sua agenda cultural, mas a cultura em si tem sido um dos setores mais atingidos, né, pela pandemia, então, daí com isso surgiu essa identificação de um cliente premium, né, um cliente mais especial que os outros, porque eles já são líderes de redes, e que se tornariam, assim, de certa forma, sócios desse projeto, né, como, quem sabe, franqueadores, né, ou franqueados dessa iniciativa, e que, assim, eles poderiam articular o meio de campo para que a Rio Informal pudesse entrar em todos os cantos do Brasil. Então, a sessão de hoje passa a ser uma sessão para a gente pensar, realmente, os detalhes desse processo, como que ele poderia se dar, né, como que a gente, né, cria as regras para que essa possibilidade aconteça, né, em todos os sentidos, em relação à marca, em relação à personalidade jurídica, em relação à infra tecnológica, né, e etc. Então, eu vou encerrar aqui essa fala de introdução, vou passar a palavra aí a quem tiver vontade de fazer algum comentário, e eu anoto aqui o que vocês estiverem trazendo de dados, e vou adicionando aqui na mandala, ok? Olá, vocês estão me ouvindo? Opa, sim. Bom, pessoal, O que que O que que O que que ocorre a vocês quando a gente contempla essa nova nova estratégia de desenvolvimento do projeto? Bom, eu vejo que a gente abre, pelo menos, mais cinco frentes, né, cara, onde podem ser desenvolvidos, porque, como você trouxe essa linha Premium, né, que são as lideranças, esses produtos de balcão, né, como a gente já veio conversando, que vende os seus produtos, os seus serviços, e, então, com isso, a gente tem, né, a área Premium, que que seria pessoas, né, facilitadores, que dirigiriam esses clubes de negócios, né, como que a gente permite que essas lideranças, elas acessem suas redes e criem novas possibilidades ali, que antes não eram vistas, né, e porque tem o leitor da Rio, da Brasil Informal, que ele vai achar, de repente, oportunidades, ele vai buscar o que tem de que ele pode ampliar, né, e ao mesmo tempo, quem se cadastra na Brasil Informal tem a possibilidade de um, é, de uma dessas pessoas fazerem essa ligação, né, tem que focar nessa liderança, né, então, essa é uma frente, né, aí tem a questão digital, porque aí você traz a possibilidade de quem faz ali o seu trabalho artesanal local, ele se conecte, né, com profissionais de marketing, por exemplo, que criem canais para ele expandir para outras regiões, né, e na própria Brasil Informal também começa a fazer a ligação entre os estados, né, entre as cidades, tem a questão do blog, né, que é a revista, que aí, sim, são artigos, então, você passa a ter mais especialistas em áreas, e até quem faz essa, né, essas lideranças, como ele faz a conexão, ele mostra como que é feito isso, né, e gera oportunidade de outras pessoas que têm esse talento, só que não sabem como colocar isso a serviço, então, começam a seguir, né, determinados, então, a gente tem a parte do, e tem o laboratório em si, né, que é a própria experiência do, do, do que está acontecendo, né, que é essa sessão, o leilão, então, a gente está o tempo todo vendo qual forma é mais eficaz, né, então, a gente começou num processo que era Rio Informal que em cinco encontros, em dez horas, né, de conversa, e, lógico, as outras, o que vai se desenvolvendo, mas que com a ferramenta fica mais fácil de olhar, essa aceleração de partículas, então, aumenta o, o, o valuation em muitas casas, né, permite, assim, pelo menos multiplicar por 24 estados, né. É, é, realmente a, né, a expansão geográfica, ela, ela passa a ser, é, muito mais, muito melhor coordenada, né, então, realmente a gente estaria, assim, criando um, um board de coordenadores regionais, de um, dessa rede, que, que na verdade, a gente já poderia estar plugando, esse, esse projeto a redes que já estão prontas, né, às vezes, é, são, redes que estão em grupos do WhatsApp, grupos do Facebook, e que estão funcionando de uma maneira muito precária, nesse momento, e, assim, estariam simplesmente à espera de uma, de uma, de uma solução, né, para, para que elas pudessem, é, tornar um pouco mais, mais sofisticada a sua, a sua experiência, né, a sua experiência de funcionamento, então, eu acho que essa, essa, inovação de modelo, que a gente estaria trazendo, né, é, realmente é uma, uma evolução significativa, para esse projeto, assim, parece que a gente só está adicionando uma ideia, é, marginal a um projeto, né, uma ideia, só um, uma peça a mais, mas essa peça, simplesmente, é, muda radicalmente, o, o, né, o modo, o modo de funcionamento dessa rede, o modo de expansão, o modo de coordenação, né, então, é, eu vou, vou adicionar esse, esse termo aqui, lideranças locais, ou coordenadores locais, né, porque, é, o termo líder, ele é um pouco, deixa um pouco vago, né, o termo coordenador, ele, ele implica um pouco mais de, de, é, função, né, de, talvez de, de papel que ele cumpre, né, e, eu acho que aqui a gente já começa a ter uma noção sobre o contrato que, que, essa rede vai, vai se constituir, né, um contrato, contrato de rede, de franquias, né, ou, é, de franqueados, então, isso, é, de certa forma, também pode, pode ajudar, reinformar, a se, a se descobrir, nesse, nesse contexto, por uma questão de que agora a gente já sabe que modelo que a gente deseja se inspirar, né, nessa ideia de, de franqueamento, né, então, é, que eu saiba, franquias funcionam, mais ou menos assim, um, um coordenador, né, um, 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 sócio daquela, daquela empresa, né, ele, entra com capital para participar do negócio, e, é, outros capitais para simplesmente ter, é, o acesso a, a, a materiais que a franquia usa, assim, falando, por exemplo, uma franquia de lanchonete, né, então, existe aí, é, um capital para entrar, um capital para adquirir, a, né, as máquinas, de, de fast food, por exemplo, né, todo um, todo um, um kit de funcionamento da, da loja, da franquia, e, é, o, existe também uma promessa, uma expectativa de quanto que aquela franquia pode dar de, de resultado, né, e que é de fato o interesse desse investidor aí, né, desse empreendedor. Então, é, seria algo, nessa linha, né, sendo que, no caso da Rio Formal, esse valor de franqueamento, ele seria, assim, quase simbólico, se a gente comparasse com, com o franqueamento de uma lanchonete de fast food, né, porque não tem necessariamente a necessidade de adquirir nenhum hardware, nada do tipo, né, então, isso seria uma, uma, uma excelente oportunidade de negócio, né, para esse ambiente, né, para esse mercado da cultura, com certeza, não tem, é, tantas oportunidades com esse formato, né, para o mercado da cultura, que realmente, deu um upgrade, né, no mercado que é tão informalizado, então, eu acho que isso também, também, é um, é, acende uma luz, né, em relação a como se desenvolver, para, para a Rio Informal, né, então, daí fica um pouco mais claro, que tipo de, de assessoria jurídica, a empresa precisa, né, assim como também, ah, que tipo de assessoria técnica, ela vai precisar, para crescer, né, então, eu acho que isso, isso aqui, acaba sendo realmente, talvez o primeiro anel, que a gente está conseguindo fechar, do projeto, né, nesse sentido, é óbvio que ainda tem que gerar esse contrato, mas, pelo menos, a gente já passa a ter uma ideia, de, de solução, né, de, de constituição dessa rede, né, e aí, a gente também abre, também, se abre também, a ideia de um personagem, que talvez seja o, o viabilizador dessa rede acontecer, que é esse investidor coordenador, né, então, daí, passa a ser uma questão de a gente pensar, quantos municípios temos no Brasil, né, e, é, quantos coordenadores a gente poderia, adicionar nessa rede, quanto ele tem que investir, né, eu acho que talvez aí tem, teria que ter algum, alguma forma, né, para um, existem cidades do interior do Brasil, tais como Campinas, né, que, que, é, uma das maiores cidades do Brasil, que não são capitais, com um milhão de habitantes, então, é, é, é uma cidade do interior, mas que não é pequena, e tem cidades, né, minúsculas, cidades com, com 10 mil habitantes, cidades realmente que, que, e aí, como que a gente criaria essa franquia? Não dá para ser, é, um valor para, para todas, né, então, é, surge aí essa, essa clareza de que a gente precisaria pensar numa forma, nesse sentido, mas, também de que, algumas cidades do interior, ou algumas capitais do interior, elas teriam, como, como, é, trazer recursos que financiariam, a rede a se constituir, a se formatar melhor, né, e, e a gente consegue ver com mais clareza, quem poderia ser esse personagem, né, que, que, é, traria essa alavancagem para a rede, né, então, eu acho isso super importante. Quem mais tem alguma ideia aí? Eu vejo até um produto criado aí, só no, no MVP, né, no, na casa 3.7, é, pode ser criado um produto, o adote, um informal, porque, o que que é? Se você tem um investidor que invista na formação desse coordenador local, é, ele sabe o retorno que isso vai ter, né, não, vai impactar dentro daquelas, daquela rede, então, aí, com isso, é, né, a gente conecta com, bom, tem um, um coordenador local, seria interessante ele se tornar, ele fazer o curso do, da formação Playmaster, porque ele vai conseguir ler, esse, essa forma, né, de enxergar, então, quantos, é, quantas pessoas, de repente, se eu conhecer alguém que, eu sei que é um bom líder, eu posso investir, né, colocar ele nesse, no curso, né, fomentar a rede, de movimentar a rede, e ele sendo formado Playmaster, ele entra para esse, vamos dizer assim, para essa, para esse clube. Aham. é, é, realmente é uma ideia, uma ideia que, pode, pode continuar. Não, aí, a gente consegue já ter, montar um MVP, o, o quanto, qual é o processo, né, a gente conecta com a apresentação, que o Dalton fez, no, o, o, o TCC dele, né, seria, é legal também, quem estiver ouvindo, assistir depois, e, ele mostra qual que é essa trajetória, né, como que a gente vai construindo, e qual é o custo disso, então, esse é o MVP, né, e a gente depois só replica, quantos líderes comunitários, né, locais existem, então, você já, já tem um pacote multiplicado por esse, por esse público, né, desse mercado. É, é, eu, eu concordo com você, eu acho que, que esse papel desse coordenador, né, vamos dizer que ele seja um, um, um agente local, né, um, um articulador, ou, é, quem sabe um mentor também, né, para, para esses empreendedores informais, é, e ele estaria fazendo um serviço de consultoria extremamente importante, relevante, né, então, é, com certeza, esse produto, né, o Adote Informal, ele seria um produto interno da rede, né, um produto, um endomarketing, né, para, para que a gente consiga, é, atrair e capacitar os, os nossos vendedores, os nossos empreendedores, a, serem um informal mais, mais profissional, né, para uma profissionalização, desses informais, para que eles, é, é, entrem nessa rede, e, consigam extrair o melhor do que a rede pode oferecer, né, então, com certeza, é, esse, esse personagem, talvez, esse consultor, ou mentor, ele, é, faz falta, né, em várias regiões do Brasil, Brasil, e, é, se a gente conseguisse, é, promover conexões entre esses, esses personagens, que eu acho que em toda a cidade a gente encontra, a gente conseguiria promover uma aceleração de, de partículas, é, essencial, né, para essa rede amadurecer mais rápido, né, cada um desses líderes, ele é, eles são aceleradores locais, né, então, é, o, o, esse produto, né, ele, ele realmente, é, ele, ele passa a ser um, um produto, uma condição, né, uma, uma necessidade essencial para que a gente ajude essa rede a amadurecer mais rápido, né, é, outra coisa que eu vejo aqui, falando do que, do que a gente estava, conversando antes, é, o valuation desse projeto também, eu acho que ele, ele subiu pelo menos um zero, com, com essa ideia, né, então, de restaurante ele passa, passaria a ser, passaria a ser o que, uma loja, né, é, porque ele, eu acho que ele já entra aí na faixa dos sete dígitos, né, uma vez que agora a gente já, já está falando, é, não que o mercado total que ele, que ele tenha, é, tenha mudado de tamanho, mas, eu acho que a gente passa a, a ter uma estruturação muito mais eficiente, desse mercado, né, e, e, e eu vejo assim, cada vez fica mais próximo a visualização de, de toda essa rede funcionando, né, então, é, isso é um, com certeza, um novo, um novo patamar de evolução do, do projeto, né, agora, nesse momento, a gente ainda tem poucos, poucos dados para, para colocar numa planilha, né, é, se a gente pensar aqui, geograficamente falando, a gente agora tem um franqueamento, né, pela ideia de franqueamento por municípios, a gente estaria falando de 5 mil municípios, né, que seriam essas possíveis 5 mil franquias, que a gente poderia abrir da Rio Informal, né, com, com uma, uma, uma derivação do Brasil Informal em cidade informal, né, aí poderia ser Campinas Informal, Juiz de Fora Informal, é, e por aí vai. O que mais, pessoal? O que que eu ainda, o que que a gente ainda não discutiu sobre esse projeto? Olha, pelo que eu tô enxergando, Rodrigo, a dimensão de probabilidade de ecossistema, que a Brasil Informal tá se transformando, isso, poxa, nesse momento, é, consigo, consigo ver a coisa de uma forma mais, mais clara, a percepção se tornou agora mais, mais evidente, até mesmo com a contribuição do Klaus, no momento. É, vamos lá, eu gosto de pensar no negócio como, tudo, né, como tudo, assim, eu gosto de pensar numa tria, de, assim, um tripé. É, a Rio Informal, nessa, nessa dimensão de ecossistema, ela tá vindo com, com pacote completo, pro informal, ou seja, ela vai trazer pro informal, a parte de, é, de frente, ali, como marketplace, como, um, um local onde o, o informal, ele vai trazer o, o produto dele, ele vai difundir, já, já traz, já existe isso, é algo que já acontece, é, vai ser, a vitrine, do informal, na, na plataforma digital, é, só isso, já um, 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 um gold placa, pro informal, porque, geralmente, esse cara, ele não tem, é, know-how, é, capital financeiro, pra poder estar colocando um site no ar, ele não tem know-how, pra poder estar, é, interagindo, com, com, com a tecnologia, com a informática, é, a realidade do país é, é essa, então, o site não está acessível pra ele, então, a rua informal, ela, a parte de frente, a parte de contato com o cliente, ela já, ela já faz, muito bem, ela já, tem esse marketplace, já difunde o produto, ali no, 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 em um canal forte, de venda, além do boca a boca, que o, que o informal já tem, a rua informal também, pelo que eu enxerguei aí, que que ela vai começar a se tornar, pro, pro informal, ela também vai ser uma espécie de ERP, também, porque, através da rua informal, a pessoa, o, o trabalhador informal, que tem a, tem acesso, que se cadastra, se registra, ou, ou ali, naquele formato de, vamos dizer, que é uma, uma associação, né, como o Ed Newton falou em alguns momentos, uma associação, o cara se associa, ele, ele, de certa forma, ele se cadastra, na rua informal, ele vai ter ali, não só a possibilidade dele poder colocar o produto dele, o contato dele, difundir a operação dele, como também a Rio informal pode dispor também de ferramentas básicas, para esse cara, como, por exemplo, uma planilha de gestão pessoal, controle do que que é o estoque dele, controle, de saída, coisas simples, sabe, aquelas, aquelas, aquelas coisinhas simples ali, arroz com feijão, pelo menos o, vamos colocar, o superficial, ali, para que você precisa ter, kit de sobrevivência para o seu negócio, então, assim, saber qual é o seu produto, saber quanto você está vendendo, saber o que é custo fixo, porque muitas vezes, esse cara ali, está, está no firefight, apagando fogo ali, comprando, vendendo, vendendo o almoço para comprar a janta, alguma coisa assim, nesse sentido, e o cara não está, não está sabendo desses números, às vezes, ele está até precificando o produto dele errado, não está calculando o custo fixo dele, o custo variável que ele vai ter com entrega, com isso, com aquilo, muitas vezes ele está, e mesmo tendo isso, muitas vezes ele não está pensando no lucro, ele está só cobrindo o custo, então, assim, o faturamento dele, em contraste com o lucro, não está claro para ele, isso é um problema muito grande no informal, porque eles têm produtos maravilhosos, eles têm uma capacidade de criação fora do comum, principalmente no Brasil, onde, para quem, aqui todo mundo já tem familiaridade com o Playmaster, típico, do tipo 7, então, assim, pessoas que têm uma capacidade de criação muito forte, porém, a gestão deixa a desejar, então, essa parte de RP, essa parte de fomentar também um mínimo de conhecimento, através de tecnologia, de um software, de um, do app da Rio Informal, alguma coisa nesse sentido, ou uma planilha que a Rio Informal vai poder difundir para o cara levar no smartphone dele, ou então, que ele faça uma impressão no Alan House, e ele faz na caneta dele, alguma coisa assim, nesse sentido, algo acessível, a Rio Informal também pode atuar muito forte como retaguarda para esse cara, e é mais uma vantagem para aquele grupo de informais que muitas vezes se reúnem, fazem grupos em WhatsApp para poder fazer uma feira, para poder fazer uma exposição em algum lugar onde tem muito, é consultar administrações, muitas vezes a Rio Informal ancorando esse ecossistema pode trazer mais força para esses grupos, pode trazer mais estabilidade, às vezes até um norte jurídico para eles, e a outra parte, e a outra parte, a outra ponta, falei de frente, de venda, falei de retaguarda, de base, e a outra parte, o desenvolvimento, que é o próprio Playmaster, onde assim, cara, eu entendi a missão dessa empresa, eu entendi o que eles fazem, cara, o que eles fazem é brilhante, agora eu quero fazer parte, eu quero, eu não quero viver, porque é natural do ser humano querer avançar de nível na vida, e dar uma perspectiva para essa pessoa, que assim, ela entender que assim, é importante ela saber fazer, mas em algum momento, com gestão, ela pode deixar de ser a pessoa que fica com a mão na massa, ela pode ser a pessoa que entende como é que faz, mas ela pode delegar, a partir de um certo nível de gestão, um certo nível de maturidade, ela pode entender que, que cara, ela com conhecimento, ela com estrutura, ela com, ela pode contratar uma pessoa que faz o que ela faz, e cuidar de coisas mais importantes no negócio dela, ou seja, vender um degrau a mais para o informal, muitas vezes uma perspectiva que ele não tem, ou então, é algo que ele nem sonha mais, então, então isso, eu estou falando de alguns casos, tem muitos informais que, meu, trabalham assim, tem um trabalho magnânimo, tem pessoas que trabalham contigo, são gestores, assim, eu estou falando, em alguns casos, eu estou falando de, de, de um, de uma maioria no nosso país, então, essa parte de desenvolvimento, ela já fica ancorada, ou seja, eu quero crescer, eu quero fazer parte, eu quero, eu quero aprender como é que se faz para, para se integrar essa, essa organização, saber como eu posso me desenvolver, quem sabe, assumir uma posição de coordenador regional, é, assumir frente de responsabilidades maiores do meu estado, então, meu amigo, você tem que saber como é que funciona a mecânica, então, é lá no Playmaster, porque, é lá onde você vai entender, é, a mecânica, é, a, pega na fonte, né, então, assim, onde é que a Rio informal está, está se estruturando, onde é que o neném está sendo criado, onde é que ele está sendo alimentado, é aqui, é com o Playmasters, é sabendo o que os Playmasters fazem, é, com ideias de Playmasters, então, assim, nada melhor que uma pessoa com a formação Playmaster, para conseguir tocar a coisa de agora em diante, sem aquele choque cultural maluco, né, então, então, enfim, o, a questão do desenvolvimento, a questão da ancoragem, e, agora que o Klaus também citou a questão do, do TCC, que foi apresentado, é uma outra, é uma outra escala, é um, uma possibilidade de inserir esse coordenador, coordenador da rua informal, numa academia, que, que ele pode ter um crescimento ilimitado, então, assim, de certa forma, ele vai buscar o conhecimento no curso, e ele vai ter o resultado, em, em loco, dentro da empresa, então, eu enxerguei dessa forma, dentro do que a gente, dessa sessão de ideação, e, é isso, eu queria, eu queria ouvir mais de vocês, o que que vocês, vocês têm a dizer sobre isso. Bom, Adailton, acho que você acompanhou aí, que enquanto você falava, eu registrei a ideia do RP, né, que eu acho, que foi, uma ideia excelente, né, realmente, é, a gente estaria provendo para o empreendedor, para o coordenador local, um, 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 um meio de campo, né, um suporte, um processamento de dados, que, certamente, ele não tem hoje, porque se ele está gerenciando essa rede, num grupo de Facebook, ou num grupo de WhatsApp, né, ou então, sem nada, às vezes, numa caderneta, né, ele, certamente, não está sabendo quanto que a rede dele está vendendo, que horário que ela está vendendo mais, é, o que que ela está vendendo mais, simplesmente, ele está a cegas, né, e isso realmente torna, torna o trabalho dele muito, muito tateado, né, ele acaba, é, não sabendo onde investir o tempo dele, isso é, é, para os dias de hoje, é um desperdício, né, porque a gente tem como processar dados, é, às vezes, é, num sistema que vai no aplicativo de celular, né, e processar esses dados, etc., então, é, não tem porquê, essa, esse poder da tecnologia que está aí, né, com os computadores pessoais, e os computadores, é, de bolso, estão aí já, há tempo suficiente para a gente estar usando esse poder, né, então, aí eu adicionei essa, esse, essa, esse processo, né, no, no, no sistema, que, que é o RP, a gestão desses dados na mão, né, ter os dados na palma da mão, para que esses coordenadores, né, consigam usar isso, essa inteligência de modo estratégico, e, aqui, a capacitação que a gente vai estar oferecendo para, para essas lideranças, né, ou seja, a gente vai dar a tecnologia, o poder da tecnologia, da ferramenta, né, o processamento para eles, e tem que dar também a capacitação, para que eles saibam o que fazer com esses dados, né, e aí realmente é treinamento, é educação mesmo, né, é formação, é treinamento mesmo, dessas lideranças, e aí, realmente, se, se a gente pudesse, é, dar um treinamento, como a formação Playmaster, para cada um, seria super relevante, né, mas eu acho que não é necessário, assim, uma formação tão, tão aprofundada, tão ampla, quanto a formação Playmaster, às vezes, uma formação mais objetiva, né, para esse, esse papel, já seria suficiente, teria o impacto necessário, desejado, que a gente está almejando, né, então, foram três, é, três, três contribuições aqui, que eu registrei, né, então, é, agora, agora, o Adailton, cedeu a palavra, quem que, teria algum comentário a fazer, Ednilton, você, o que você está achando aí, dessas, ideias que, que estão, ajudando aqui, mais peças do sistema, a se, se constituir, olha, eu, eu, eu gostei muito de ouvir, por isso que eu esperei, vocês três falarem, porque, deu luz, no que eu havia criado, entendeu, eu vou dizer, que houve um grau, de empatia, quando, eu pensei, na Rio Informal, como uma revista eletrônica, Por que eu quero fazer essa reflexão? Primeiro que vocês, o Instituto, descobriu a estratégia de negócio, uma coisa que eu não conseguia descobrir de jeito nenhum. Então, esse aspecto de a gente ter um modelo de liderança, esse modelo do franqueamento, esse modelo de você identificar entre os informais a possibilidade de alguém que já seja um lead nesse assunto, é uma descoberta muito gratificante. E eu tenho certeza só de duas coisas que eu queria juntar um pouco do meu pragmatismo. O Klaus, quando fala que isso daqui é um MVP de playmaster ou de jogo, eu vejo o seguinte, o pragmatismo é que o mundo informal é muito desconexo. E ele tem uma conjuntura de realidades muito dispares. Alguém que às vezes é informal e tem muita coisa, com informal que não tem nada. Então, por que o modelo de revista, e aí é que eu estou vendo a revista formal, uma revista, ela nada mais é do que o seguinte, você tem um editorial que diz a linha, e você tem o que você quiser dentro da revista, você tem uma forma da sua propaganda. Então, hoje nós poderíamos pegar uma, usando os termos do Instituto, as lideranças locais que aparecerem, elas têm como objeto de franquia, quer dizer, eu quero entrar na franquia, o que eu levo? Olha, você leva uma revista, nós vamos ajudar você a montar a sua revista. Por quê? O cara pode ter muita coisa e ele vai ter um padrão, digamos assim, de se comunicar com a sua rede. Hoje, ele pode estar no Face, pode estar no WhatsApp, ele vai estar num monte de lugar, mas ele não tem a revista, e talvez ele não tenha web. E se tiver web, não é num formato de revista. Porque a revista, do jeito que a gente criou na rua informal, ela, lógico, pode ser melhorada, mas ela tem um apelo muito legal, ela tem um padrão de visualização, digamos. Então, isso daí cria uma força muito grande de qualquer um que entre para pesquisar os assuntos dessas lideranças regionais. Então, eu estou tentando o seguinte, nós precisamos ter um pattern que a pessoa recebe se ela quiser ser uma franqueada. E eu quero começar pelo seguinte, essa mandala precisava existir para ser instanciada com uma entrevista com essa liderança. Queria provocar vocês, principalmente o Rodrigo, que é o máster dessa mandala, que eu acho magnífica, porque ela sintetiza tudo num visualização, é o seguinte. Rodrigo, se você fosse entrevistar uma liderança local que tem potencial de ser um franqueado da Brasil Informal, você ia perguntar qual é o seu negócio? O cara ia dizer, então você ia jogar na mandala não o que ele precisa ser como um playmaster, mas sim o que ele faz. Na verdade, a mandala é um levantamento da atuação dessa liderança. colocar pragmaticamente e realisticamente a rede dele, quer dizer, qual é o escopo e o contorno dessa liderança dele. Onde que ele está? Eu estou no Facebook, estou no Twitter. Quantos seguidores você tem? Do que você fala? Há quanto tempo você faz isso? É uma entrevista com esse potencial. Ele já vai ver, ele na mandala. Eu não preciso, é uma coisa que eu digo para o Klaus, pouca gente tem a capacidade de ser playmaster. No mundo informal, eu acho que as pessoas são mais loucas para querer ser alguém na vida do que serem planejadores e muito pouco menos estratégicos e muito pouco menos gestores, porque não são. Porque se fossem isso, eles estariam mais como vitoriosos do que iniciando as coisas. Então, eu queria botar a bola no chão. Eu acho que existem duas coisas que podem ser entregues na franquia. É uma mandala onde a pessoa se vê como um possível liderança local e uma revista que ele ganha se ele entrar na franquia. Que eu também acho, como o Rodrigo falou, que tem que ser simbólica, porque quanto mais lideranças ou quanto mais franqueados houver na Brasil informal, mais nós vamos ter mecanismos para financiar ganhos de outras formas. Propaganda, promocional, marcas querendo aparecer na revista. É uma revista. O legal é o seguinte, não existe hoje, na verdade, não. Existe uma proliferação de blogs querendo ser revista. Mas são pessoas que nascem já dentro do seu quadrado. São pessoas que acham que vão ganhar dinheiro só porque tem um blog. Não. Nós queremos dar revista para todo mundo que queira, entendeu? Eu dou uma revista para você e você vai jogar o que você quer da sua vida, da sua rede, da sua capacidade de liderança dentro dessa revista. Eu não sei se eu fiz um apanhado, mas eu acho que a gente está renascendo, tá? Não só por causa da Brasil informal, mas por causa do instituto. E eu acho o seguinte, a entrada de qualquer pessoa na franquia passa por ela se ver na mandala. Mas nada como o Playmaster não, hein? Eu acho que isso daí é o seguinte, depois entra essa ideia do, Olha, você está precisando de ajuda para formalizar a sua rede, melhorar? Você quer entender do porquê, o que é essa mandala? Não sei se vocês estão me entendendo, né? Na verdade, a mandala, para mim, é o editorial e o índice da revista, entendeu? Porque o cara tem que se ver ali que ele vai dizer Ah, eu tenho colaborador que pode escrever post. Ah, eu tenho cara aqui que são assessores de imprensa Que pode me dizer os eventos da minha rede que estão acontecendo e eu não consigo acompanhar Ah, eu tenho cara aqui que tem uma loja Mas, poxa, não tenho um WooCommerce E isso daí está tudo na revista Eu tenho WooCommerce, tenho lugar para botar post Tenho, temos, né? Vou usar o plural aqui, porque nós temos esse lugar Então, mas eu preciso ter padrão Porque se cada coordenador desse regional quiser entrar nessa família do Brasil Informal Ele tem que ter uma certa roupa, né? Que não é muito apertada, pô Mas ele tem, olha, o que você vai ter que ter aqui é combinar com esse modelo de revista, entendeu? Você não pode inventar o que você quer fazer Porque você só vai inventar o que você quer fazer fora de um certo template da Brasil Informal Lógico, como o Klaus diz O Brasil Informal, até a aldeia Pangeia, é um lugar de encontro O que você vai fazer fora daí é ganhar vida Fazer esse seu negócio Você é um grande atacadista Você é um grande empresário Mas aqui na Pangeia você tem a revista onde você bate tambor Eu tenho uma visão de que não cabe tudo aqui Porque senão a gente quer Quando você quer ser dono de tudo, você acaba não sendo dono de nada, né? É mais ou menos isso Eu tô feliz aí com esse caminho Não sei por onde ir, mas... Como chegar a essa... Exato, eu acho que... Você trouxe agora o produto realmente da Rio Informal Que é o quê? É uma revista Você vai ensinar Você tem um passo a passo de como fazer uma revista Então tem um informal que nem sabe o que é revista Tem um informal que sabe o que é revista Mas ele não sabe montar uma revista Ele não tem... Tem um informal que sabe fazer tudo Sabe fazer todo o processo Então é nesse ponto que entra com a apresentação do Adailton também Porque a Rio Informal tem uma série Um aprendizagem que ensina como a revista tem que ser montada Qual é o layout, o framework dessa revista Então, pra dentro de cada etapa dessa Existem diversas estratégias que podem ser usadas, né? Aqui a gente tá falando só do Playmaster Porque a gente tá fazendo o leilão com o Instituto Com a Brasil Informal E assim, ó Existe uma possibilidade, né? É uma das estratégias Porém, a mandala, ela fica aberta Pra você criar qualquer estratégia, né? Qualquer ponto, pode ser Qualquer metodologia pode ser implementada Pode ser, né? Chega o cara que fala assim Ó, você não precisa fazer nada Você chega aqui Você já tem uma revista pronta E a metodologia que foi usada O cara nem quer saber Ele não tá, né? E ele sabe o quanto que isso daí Vai trazer de ganho pra ele Por isso que ele tá Se propondo, né? A fazer aquilo Aí o que a gente tá falando é que assim Aí o Adailton traz, né? Então o Adailton, vamos falar como O representante do Instituto, né? Ele viu que ele pode criar uma Sempre tem algo a ser aprendido Sempre podemos aprender algo Com alguma coisa, né? Não importa se eu posso ser o melhor Se eu sou o melhor naquilo Com certeza tem alguma coisa Que eu deixei de fazer Pra ser o melhor naquela outra coisa, né? Então eu tenho que aprender Então eu vou ter uma linha Onde eu posso entrar e falar Tá, eu quero aprender isso E eu tenho o meu tempo Eu quero aprender no meu tempo Se eu não... Só saber esse dado a mais Já me traz uma facilidade Que assim, ninguém pode calcular Além de mim, né? Então a revista Bom, você tem todo o processo De construção dessa revista Então é isso que vai ser É o produto final Que o... não final, né? Mas um dos produtos Que gera até a previdência Do projeto Porque você tem todas essas etapas Pra trazer alguém Conectar com alguma rede Enfim, fazer a melhor estratégia Que for feita pra aquele momento Eu não sei se ficou claro A ideia é sempre você agregar, né? Sempre trazer novas ideias E ao invés de ver Bom, eu tenho uma visão Que é do centro pra esquerda E outra visão Que é do centro pra direita Então a gente abarca Todas essas visões Pra realmente a revista, né? Hoje tem no mercado Revista de tudo que é tipo, né? De repente alguém tem a cabeça lá E cria uma revista de fotografia O outro vai lá e faz uma de Como fazer farinhas Né? Com diversas coisas Enfim, aí cada um vai criando As suas revistas, né? E acho que essa é a proposta Da Brasil Informal Trazer essa liberdade Da expressão Daquele conhecimento Porém, seguindo um Isso que você tá dando Oferecendo pro mercado Esse passo a passo, né? Bom, eu Eu pude perceber Que a gente com isso Com essas conclusões A gente tá conseguindo Fechar vários Vários circuitos aqui Que não estavam fechados ainda Entre eles Essa primeira camada aqui Bom, primeiro da camada zero A gente teve uma redefinição da marca Quando a gente passa a falar Brasil Informal A gente realmente expande a marca Né? No sentido de Contemplar o país Melhor, né? Contemplar melhor o país E realmente Criar dentro desse Dentro desse portal O Brasil Informal Uma revista nacional Do mercado informal Isso é Uma revista nacional Do mercado cultural Também Isso eu acho Assim Um plano bem Bem relevante Bem ambicioso também E necessário também Né? Eu percebo assim Não tem ninguém Cumprindo isso Por enquanto A gente conseguiu Fechar essa casa Aqui Que tava em aberto Né? E não apenas Um cara que vai entrar No Na fatia do capital Da empresa O franqueado Ele é um investidor Que não entra nessa fatia Né? Ele Tanto juridicamente Como no modelo financeiro Ele A gente pode chamar ele De um investidor Do negócio Mas Ele é um investidor De uma unidade Né? Daquele Daquele negócio Enquanto a Franquia mesmo Ela estabelece a rede Né? A matriz Estabelece a rede Então Com isso Eu vejo aqui Que a gente já conseguiu É Fechar um circuito Que é o mais importante Aqui Né? Que é A A A Definição da marca Que já entrou Em processo de registro Também Então Isso agora Já está Entrando Né? Em uma etapa De formalização De fato Né? E E Isso Já vai começar A dar mais seriedade Para o projeto Também Né? Nesse sentido Depois a gente Resolveu um outro Ponto aqui Que é a estratégia De crescimento O franqueamento Por municípios Isso estava em aberto Antes Até a última rodada Né? Outro ponto Foi a administração Que será feita Por essa rede Né? Que é a gestão Dos dados Através de um sistema IRP É Com isso A gente já Conseguiu completar A segunda Camada Né? Do circuito Então agora A gente já tem Duas camadas Do circuito Digamos assim Solucionadas No conceitual No projeto E Agora Resta apenas Uma terceira Camada Aqui Dentro da terceira Camada E da quarta Camada E resta apenas O que falta Em termos de Realmente Geração de receitas Né? Porque Uma vez Que essa Que essas Plataformas Comecem A operacionalizar Suas lojas E gerar Receita bruta Com isso E aí a gente Consiga Estimar Uma Lagida Né? Ou seja Um lucro Antes de juros Impostos Depreciação E amortização Que é um índice De lucratividade Desse projeto É A gente já tem Um Já tem Um negócio Praticamente Montado agora Né? Assim A gente Só não tem Realmente A operação Atendendo O cliente Final No sentido De De servir Como meio De pagamentos Como loja Por uma questão De que ainda Realmente A coisa A coisa Ainda está Num estágio Muito inicial Né? Então Assim Várias Redes E várias Big techs Começaram dessa forma Sem Sem saber Exatamente Como que ia Se monetizar Né? O Instagram O WhatsApp O Facebook O Twitter O Twitter Eu acho Que foi a Campeã Foram Seis anos Ele tinha Assim Milhões De Usuários Já E não Tinha 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 Um Modelo De Sustentação Desse Desse Modelo Né? Então Até que O Twitter Foi E implementou Um modelo De anúncios E tal Eu sei Que isso É uma Regra Que não se Aplica Ao caso Brasileiro A gente Não tem Grandes Fundos Com Capacidade De financiar Um projeto Assim Mas Se tem Uma coisa Que o Brasileiro Tem De capital Alternativo Seria o capital De rede Né? E no caso Essas redes Informais Elas já São muito Articuladas Elas já Existem Elas já Estão Formadas Elas só Estão Realmente Funcionando Em ferramentas Que não Foram Criadas Para essa Finalidade Mas Elas já Existem Então Uma vez Que você Integra Um líder Um coordenador Regional Você não Está colocando Uma pessoa A mais Na rede Você está Colocando Às vezes 200 Pessoas Porque é O tanto De gente Que esse Líder Já articulou Então Com isso A gente Passa A Ter uma Estratégia De crescimento Mais acelerada Né? E E aí A última Resolvendo Esses pontos Que estão Faltando Né? Que eu Acho É É Uma É uma É uma Otimização Do site Que Que falta Ser feito Né? Uma questão De loja Né? Mas assim Agora a gente Já está Vendo que Só está Sobrando As Implementações Técnicas Dessa visão Né? Porque Agora a gente Já tem um modelo Né? Um modelo De negócios Melhor Arquitetado A gente A gente Já tem Uma Uma Estruturação Jurídica Melhor Arquitetado Também Já temos Uma marca Que já está Em processo De registro E Com isso A gente já Também Identificou Um cliente Um cliente Que é o mais Estratégico A ser A ser Recrutado Né? Nesse Na Constituição Da rede Porque ele Que vai fazer A ponte Com esses Vendedores Na outra Ponta Né? Então Se a gente Pensar Dessa forma Para Para esse Até essa Terceira camada Aqui A gente já está Praticamente Funcional E isso é Bem Bem Relevante Para o Projeto No momento Porque É só O que está Faltando Para que Esse circuito Se feche E aí Essa energia Passe a Se retroalimentar Aqui no sistema Né? Ou seja A gente vai Ter Essa Mara de Dinheiro Efetivamente Operacional Né? E Então É É Legal Que a gente Conseguiu Assim Agora Com Essa sessão Né? Foram Cinco Rodadas E Como o Klaus Disse Aí Foram Dez Horas De Investimento Nisso Eu acho Que menos Até Porque Algumas Rodadas Não tiveram Dez Horas Mas Mas Enfim A gente Arredonda Mas São poucas Horas De investimento Né? Para A gente Solucionar Um Um Enigma De desenvolvimento Desse Projeto Que Estava Há um Tempo Bloqueando A evolução Do Modelo Né? A Talvez Assim A gente Se enganou Muito Tempo Imaginando Que a gente Precisava Resolver O problema Desse Cara Né? Que são Os vendedores Da ponta E E Na verdade Esse Cara Quem vai resolver O problema Desse Cara É Esse Cara Aqui Que é O nosso Cliente Principal O coordenador Local É o É o Cara Que a gente Vai ter Que É Dar Todos Os Meios E todas As Ferramentas E todo O conhecimento Necessário Para que ele Atenda melhor Quem ele Já está Atendendo Que são Esses Vendedores Locais Aqui Né? Os vendedores Da ponta Então Isso Eu entendo Que é Um Grau Novo De amadurecimento Do 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 modelo Do negócio Da Da Do serviço Que essa Que essa Empresa Que essa Rede Vai prestar E É Torna Realmente Tudo mais Claro Como que Como que Esse circuito Vai se fechar E vai funcionar De verdade Então É Eu concordo Com o Ed Newton Quando ele Disse isso De que agora A gente Conseguiu Ver realmente A luz do fim Do túnel Do outro lado Todas as peças Já estão Se encaixando Melhor E E agora Eu acho Que só falta Essa formalização Se dá De fato Essa parte Aqui Jurídica Que permita Com que Os coordenadores Uma vez Que eles Entrem Nessa rede Eles tenham Segurança jurídica Do que Eles estão Fazendo Para que Esse processo Deflagre Uma reação Em cadeia Né Onde Conforme Esses Coordenadores Entrando na rede Eles vão trazer Também Os Vendedores Que vão trazer A clientela Que vão trazer A demanda E aí A coisa vai funcionar Mais ou menos Como um Um tornado Assim Um furacão Né Aproveitando aí Que Esse negócio De tornado Andou Pelo noticiário Essa semana É A gente Vai deflagrar Esse processo Né E tudo vai partir Realmente De quando A gente tiver Essa Camada zero E camada um Já Tudo De papel passado Então pessoal Acho que Por hoje A gente já fez Um bom avanço Né Se vocês Tiverem mais Algum comentário Alguma ideia Final Para eu registrar Se não A gente já pode Se encaminhar Aqui para Encerrar a gravação E E a sessão Talvez Só Antes de É só fazendo Convidar A próxima Eu também Vou querer Convidar na próxima Rodada Eu queria Convidar na próxima Rodada Uma discussão Da estratégia De se aproximar Das lideranças Locais Eu tenho Eu tenho um pensamento Mas eu gostaria De ter esse ponto Também Qual a estratégia Para aproximação Com essas Com esses Leads Que estão por aí É isso que eu queria Colocar na pauta De uma próxima Reunião É Com certeza A gente precisa Pensar Algum Processo Para fazer isso Eu acho que o Adailton É um cara Que pode ter Várias ideias Para isso Porque ele É Tem muita experiência Com esse tipo De venda É Venda De 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 rede Vendas em rede Que Não é Não é a Adailton Você tem alguma ideia? Deixa para a próxima reunião Vamos 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 deixar o telespectador Ficar curioso No próximo episódio É Com certeza Agora Aproveitando O gancho Uma outra Contribuição Também Que não sei Se vai Vai para Mandala Ou não No momento Mas É algo A se elaborar Também Porque A gente Está atento Assim como A Rio Informal Está procurando Se adaptar Ao nicho Que ela atende A persona Com que ela está Trabalhando O instituto Também Então assim Nada impede Também De a gente Abrir uma discussão De que Se não é Se não é o Playmaster Esse treinamento Que se adequa A essa liderança A gente também Entrar no Consenso de Qual é o treinamento E que esse produto Pode ser criado Também Né Rodrigo Esse produto Ele pode ser criado Esse treinamento Ou Aquele que Aquele treinamento Ou seja A gente pode Abrir uma frente Porque Pensando no Tripé Novamente Venda A parte De retaguarda Escritório E tal A parte De desenvolvimento Desse Informal Desse Coordenador Desse Informal Que vai passando Pelo processo De transição De liderança E vai se desenvolvendo E crescendo Com a Com A Brasil Informal Ele Ele pode ser Mensurado E a gente pode Assumir essa academia Né Acho que o instituto Faz isso muito bem É isso Essa parte De academia Processo De aprendizagem Módulos Que ele pode Estar estudando Aprendendo Tudo isso Voltado Para aquilo que A reformal Realmente Demanda Né Porque não faz Não faz sentido Também A gente vender Pente Para a careca Né Acho que não é isso Que a gente tem que fazer A gente tem que Fazer o Entregar um produto Que atende E que dá resultado É verdade É outra coisa Desculpa Rodrigo Pode falar Eu acho que você Quem sabe Seria o cara Para criar esse treinamento Né Você talvez Tenha Tenha aí Tudo o know-how Para fazer isso E aí agora que o instituto Vai ter uma plataforma De cursos A gente pode Desenvolver esse curso Nessa plataforma E já Contabilizar isso Como um aporte Que o instituto Está fazendo Na área educacional Da Brasil informal Né Sim E claro Eu posso ter Um know-how Na área De treinamento Desenvolvimento Mas assim Necessidade que esse cara Tem É o Ed Newton Que vai ter É Como Utilizar as estratégias De gamificação E aplicação Eficaz Dentro da Mandala Dentro dos nossos Princípios Preciso de ti Preciso do Klaus Então assim É Essa Sessão De ideação A gente consegue Gerar um Protótipo Que Que faz sentido Né Para o Para a pessoa Que vai consumir É Klaus Você ia falar Alguma coisa Eu ia falar Só Né Fechando Você falou Do tornado Aí Né Fez essa Espiral E também Hoje foi Citado Campinas Né E o nome Do tabuleiro É Sirius Né Onde ficou Acelerador de partículas Então Bem Bem observado Isso daí É aceleração De partículas Em prática É Com certeza Empírico Aí Adailton Você Tinha uma segunda ideia Aí quando eu te interrompi Você Lembra o que que era? Não Era Era exatamente Sobre a A questão mesmo Do Desse treinamento Desse produto Dessa Dessa A gente Essa parte De Desenvolvimento Do Do líder Do coordenador Da Rio Informar A gente assumia Essa parte De De academia Mesmo Dessa plataforma De ele poder Ter esse Esse conhecimento Essa educação É Com a gente Então Eu queria Era isso Eu queria como Uma pessoa Que ainda não é do instituto Mas sim O usuário Ah é sim É sim É o mais usuário Eu queria dizer Que antes Antes de Antes de um treinamento Era o seguinte Poucos Leads Poucos Coordenadores De qualquer coisa Informal E até os poucos Informais Sabem o que é Um contexto Eles não sabem Em que contexto Eles estão Entendendo Existe uma coisa Que antes de você Dar um treinamento Antes de você Resolver um problema Você contextualiza Esse problema Então Se eu estou pensando Numa primeira aula Seria Como você absorver O conhecimento Do negócio Que esse coordenador Ou esse líder Informal tem Isso se aplica A qualquer nível Ele pode ser um líder Ou ele pode ser Simplesmente Um informal Que queira Só de olhar Mandala Ele já vai dizer O que ele faz O que ele fez As quantidades Que ele tem Eu acho que começa Com um levantamento Seria uma aula zero Porque a mandala É muito forte É muito forte Eu estou dizendo aqui O seguinte Se por acaso Você entregar Muita coisa Que demanda Muita competência De conhecimento Você pode assustar Entendeu Não sei se o Paulo Entende O Paulo deve entender Porque ele lida Muito com Iniciantes Pessoas iniciando Às vezes é melhor Se só Qual é o seu problema É aquele negócio Do O Paulo diz assim Tem um problema Então é Qual é o problema É mais ou menos esse A pessoa está no meio Do mato Mas é só uma ideia De colaboração Aí Não E faz sentido Ednilton Faz sentido Até porque A coisa tem que Tem que ser palatável Tem que ser algo Que vai fazer sentido Para a pessoa Então assim A gente tem que fazer Com que Isso Inserir isso Que a gente tem O nosso conhecimento De uma maneira De uma maneira Que qualquer pessoa Consiga Entender Iniciar Sem se assustar E ir vivendo Os processos Daquilo que eu falei Sem ter aquele choque Cultural absurdo Que é o choque De uma pessoa comum Entra nesse universo Business Essas palavras E tudo isso Enfim É essa transição lenta Eu super entendo Ednilton E isso vai ser muito importante A gente ouvir Quem está na ponta Que são esses Esses informais Esses leads Que você tem Essas pessoas Que estão Então assim São essas pessoas Que vão nortear a gente Que se a gente está No caminho certo ou errado E não Uma certificação minha Não uma Uma Um MBA Um mestrado Um doutorado Que eu tenha Não É quem usa É quem está Utilizando o produto Que vai dizer Se eu estou no caminho certo Então isso que você falou É Concordo com o número Gênero e grau Bom Então pessoal Para a gente não se prolongar mais Vamos encerrar Essa gravação Obrigado aos participantes De hoje A Dailton E de Newton E de Newton Klaus E Vamos encerrar a gravação Nos vemos Então Na próxima sessão No próximo sábado Nesse mesmo horário Um abraço para vocês Um abraço para você Que assistiu até aqui E deixe seus comentários Suas contribuições Aqui nesse vídeo Nos comentários desse vídeo Mas lembre-se Que você precisa se identificar Para que a gente Possa registrar Sua contribuição Obrigado Obrigado